Nós vamos conferir também como é que foi toda a situação do temporal ali pela região central do estado, que assim como região metropolitana e outras regiões aqui do Rio Grande do Sul, também sofreu então com a força do vento e com alto volume de chuva que aconteceu aí no período da terça-feira. Vamos conferir agora um pouco mais aí como é que está a situação lá pela cidade. Essa semana, os gaúchos passaram por momentos de terror por causa do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nessa terça-feira. Casas ficaram destelhadas, ruas alagadas, árvores e postes caídos. Falta de energia e água também foram registradas. A região central do estado foi uma das áreas afetadas. Em São Vicente do Sul, o hospital da cidade foi destelhado. Toda a ala sul e o setor de raio-x foram atingidos. Três pacientes precisaram ser transferidos para o hospital do município de Mata, também na região central. Por causa dos problemas na estrutura, o pronto atendimento da instituição foi encaminhado para o posto central de São Vicente do Sul. O governo do estado vai ajudar financeiramente na recuperação do hospital municipal. Poder encaminhar o projeto e o convênio para poder ajudar no restabelecimento do telhado do hospital que foi mais afetado, para que possa restabelecer a normalidade de São Vicente do Sul, quanto antes, inclusive nos atendimentos hospitalares lá nesse hospital municipal. Em Santa Maria, um idoso de 70 anos ficou preso embaixo de uma parede da casa que acabou caindo durante o temporal. O corpo de bombeiros foi acionado pelos vizinhos que ouviram o cachorro dele latindo sem parar. Mais de 300 casas ficaram destelhadas e duas desmoronaram por causa do vento e da forte chuva. Além disso, as vias da cidade também ficaram trancadas por causa da queda de árvores, galhos e postes. Segundo dados da Defesa Civil do Estado, 51 municípios reportaram danos e ocorrências. Infelizmente, ainda as prefeituras não conseguiram, não estão conseguindo acessar todos os locais onde acabou tendo algum tipo de transtorno, seja por galhos caídos, árvores que acabaram sendo arrancadas pela força do vento, posses de energia também, as distribuidores de energia elétrica estão tentando organizar a situação da luz para as pessoas o mais rápido possível, só que foi muitos pontos que infelizmente foram afetados por causa desse temporal, tanto pela chuva forte, pelo vento muito forte também e alguns locais também teve até a questão de queda de granizo. Então, foi um temporal extremamente forte que já estava sendo alertado pelos órgãos responsáveis pela questão da meteorologia aqui no nosso estado e também os órgãos responsáveis pela meteorologia no Brasil todo, né, já estavam emitindo esse alerta a respeito desse temporal, então, que estava sendo aguardado aqui no Rio Grande do Sul. A gente torce para que essa situação aí seja normalizada o mais rápido possível, né, para que as pessoas consigam voltar o mais rapidamente à rotina delas aí, sem esses transtornos de ter que estar mudando todo o teu trajeto ali para o trabalho ou o trajeto para ir daqui a pouco para um hospital, porque também lá em São Vicente do Sul, como foi comentado e durante a matéria, acabou destelhando o hospital municipal da cidade, né, e que agora vai ser auxiliado também pelo governo do estado aí para ajudar nessa construção, reconstrução, na verdade, lá do local. Legenda por Sônia Ruberti